A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Yoland Iacob. Continuação, capítulo 3. Caminhos do inconsciente. Segundo Jung, abre aspas, há quatro métodos para se investigar o desconhecido num paciente. Fecha aspas. 1. O primeiro método, e o mais simples, é o método de associação. Seu princípio é investigar os principais complexos, os quais se desvelam através de distúrbios no experimento da associação. Nota 145. É um método altamente recomendável para iniciantes para introdução na psicologia analítica e na sintomatologia dos complexos. 2. Abre aspas, o segundo método, o método da análise dos sintomas, possui um valor meramente histórico. Através do recurso da sugestão, procura-se fazer e deixar com que o paciente reproduza certos sintomas patológicos, com base em recordações ali remanescentes. O método pode ser muito útil naqueles casos em que o fator principal da neurose é um choque, uma ferida psíquica ou um trauma. Foi sobre esse método que Freud fundamentou sua antiga teoria onírica da histeria. 3. A terceira teoria, a análise anamnética, tem uma grande importância tanto como terapia quanto como método de pesquisa. Consiste praticamente numa anamnese ou recordação cuidadosa do desenvolvimento histórico da neurose. É muito frequente acontecer de só esse procedimento ter grande valor terapêutico, uma vez que habilita o paciente a compreender os fatores principais de sua neurose, ajudando-o assim sob certas circunstâncias a modificar decisivamente sua atitude. Naturalmente que é inevitável e necessário que o médico não só faça perguntas, mas que dê certas dicas e esclarecimentos, apontando para conexões importantes inconscientes ao paciente. 4. O quarto método é a análise do inconsciente. Só começa quando se esgotou os materiais da consciência. Muitas vezes o método anamnético representa uma introdução para esse quarto método. Ali o contato pessoal é de fundamental importância, pois forma a única base a partir de onde se pode ousar enfrentar o inconsciente. De modo algum é fácil estabelecer tal contato, e não é possível fazê-lo de outro modo a não ser através de uma comparação cuidadosa dos dois posicionamentos. Com o máximo possível de ausência de pré-julgamento de ambos os lados. A partir daí, começamos a nos ocupar com o processo psíquico vivo, a saber, com os sonhos. Fecha aspas, notas 146. Fecha aspas, notas 146. Vamos lá.